E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal. Aqueles que não me conhecem, eu sou o Diego Bezerra. Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu crio meus samples e multi-samples. Pro vídeo atual, eu tô usando aqui o próprio Korg Kronos, ligando o cabo USB dele no meu Mac, onde tem um VST rodando com o timbre desejado. No caso, o meu timbre é um timbre de voz, que eu vou fazer o sample dele. Fazendo a saída do Mac, eu tô usando o input 1 e 2 do Korg Kronos. Deixa eu colocar aqui na tela, pra vocês verem. Eu tenho o LR1 e LR no input 2. A mesma coisa, LR no USB1 e LR no USB2, que está controlando e manipulando o software externo. Pra vocês terem uma ideia, eu vou simplesmente aqui reproduzir. Deixa eu só ver se o meu local on ou off está ligado. Local on está desligado. Vamos tocar aqui só pra vocês terem ideia de qual timbre que eu vou demonstrar pra vocês. Legal, é esse timbre de vozes, tá? Eu costumo fazer muito esse trabalho em diversos tipos de sons, tá? Sons que normalmente eu acabo necessitando no Korg Kronos. Eu não saio enchendo o Korg Kronos de muita coisa, muitas amostras, caso não tenha necessidade de utilizar ele ou pra um trabalho, ou pra uma apresentação, ou coisa do tipo. Lembrando que essas amostras, eu estou captando agora de um instrumento virtual. Mas nada me impede de estar captando também de um teclado externo, fazendo o mesmo procedimento. Só que no lugar de USB eu ligo um MIDI, um teclado externo e faço a saída de áudio dele, imputando no Korg Kronos. Então eu consigo extrair, né? E captar qualquer um dos sons desejados. Então isso é muito bacana pra utilizar somente a máquina do Korg Kronos. Outra coisa também que eu vou citar aqui, existem várias formas de captação de amostras sambals. O mais tradicional é as pessoas usarem uma DAW, recortar todas as waveforms com as notas desejadas, né? E depois enviar pro pendrive. É legal trabalhar dessa forma também, tá? Porém, eu também gosto muito de trabalhar da forma que eu estou mostrando pra vocês. Que é diretamente criar essas waveforms, né? Essa captação de som, perdão. Diretamente pelo teclado. Porque aí eu tenho todas as ferramentas de sample dentro do Korg Kronos. Vamos entrar na tela de sample aqui. Que eu posso editar eles, né? Desde loop points, ao recorte da amostra, entre outras coisas. Então eu gosto muito de trabalhar usando somente o Korg Kronos pra fazer isso. Não tendo que captar pelo uma DAW, editar por uma DAW, joga no pendrive e depois ainda edita a região onde eu quero colocar essa amostra. Eu acho que é um trabalho meio que dobrado, tá? Mas vamos ao que interessa. Estamos aqui na tela de sample, tá? Vamos clicar aqui na aba multi-sample. Vamos escolher o número 2. Ele me pergunta se eu quero criar um novo multi-sample. Ele me pergunta se é estéreo ou mono. Para esse som eu vou usar em estéreo, tá? Lembrando que muitos de vocês podem utilizar mono se quiser. Até mesmo porque a amostra em mono acaba pegando um pouquinho menos de espaço. Mas vai muito de gosto de cada um e qual instrumento está sendo captado também, né? Aqui na tela de sample nós temos diversas coisas bacanas que vocês podem editar. Eu não vou me aprofundar muito, mas vocês nos testes que vocês possam fazer aí. Eu recomendo que vocês deem uma clicada aqui, por exemplo, no autoloop, né? No mais 12 dB aí se vocês querem ele ligado para captação ou não. Então tem várias outras ferramentinhas aqui que é legal vocês explorarem com o tempo. No caso, eu vou captar uma nota aqui do DOC4, que é a região central do teclado. Então eu já deixei armado aqui, ó, esse botão de uma tecla original, né? A posição do Q original para centro. Lembrando que se vocês fizerem a captação do topo do teclado até o final, ele de fábrica vai vir com o button, né? Que é do mais grave ao mais agudo. Como eu estou fazendo a captação do DOC4, simplesmente porque minha câmera não permite gravar o teclado por completo, né? Eu só consigo gravar aqui o centro por conta da tela do teclado. Eu deixei a opção centro para facilitar. Mas depois que eu captar todas as notas daqui para o final até as mais agudas, eu vou fazer a captação da parte mais grave também. Bem, outra coisa, eu estou aqui, né, colocando no ZONE RANGE, que é o quê? Uma nota por vez vai ser captada nas 88 teclas. Lembrando que eu posso captar a primeira nota, depois a quinta, depois a oitava, vai muito de cada pessoa. Eu vou captar a amostra para ter uma maior fidelidade nota a nota, tá bom? Então, vamos começar aqui, vamos apertar em áudio input, vamos direcionar aqui, no caso, USB1 e USB2 para o LR. Os meus dois já estão marcados aqui em LR, tá? Vamos voltar para a tela de recorder. Vamos agora apertar o sample rack. Podemos ver que a tela já mudou um pouco, né, a tonalidade. Vamos simplesmente tocar na tecla para ver se o meter ali responde ao que estamos tocando. Exatamente, já está respondendo. Então, feito isso, só toma cuidado com 0 dB, né, não passar muito para não ter ruído aí na amostra, porque senão a amostra fica mal captada, é ruim para tocar um sample com chiado, ruído, coisa do tipo, né, fica muito ruim. Feito isso, agora eu vou apertar Start Stop do meu teclado, aqui é o lado direito da carcaça. E outra coisa também, lembrando que eu estou captando um som de vozes. O som de vozes, ele vale também para cordas, né, strings no geral, pads, o quê? É preciso no mínimo de 10 a 12 segundos para se ter uma boa captação e conseguir fazer um loop point bacana nesse tipo de amostra. Caso vocês queiram fazer captações de sons percussivos, alguns sons de efeitos, que são sons relativamente menores, né, normalmente de 3 a 6 a 7 segundos já basta para fazer a captação. Então, para o exemplo atual, eu vou usar em torno de 10 a 12 segundos para captar esse som. Mas vamos lá, vamos apertar aqui o Start Stop e vamos apertar a nota Dó 4 do som de voz que vamos captar. Pronto, feito isso, eu desligo o Start Stop. Nós podemos ver aqui na aba Sample, que ele já existe agora uma nova amostra lá, ele fala nova amostra, né, LR, né. E aí o que eu faço? Eu entro nessa segunda aba aqui, Sample Edit, né, nós podemos ver já a amostra que foi captada. Podemos ver também que temos sobras no começo e no final da amostra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse excesso de amostra, né, que não tem nada sendo reproduzido. Então, eu vou escolher o ponto exato aqui do início e do final. Feito isso, nós clicamos no canto superior da tela e eu vou apertar a opção True Cage. Feito isso, normalmente o Overwrite vem desmarcado, tá? Mas o Overwrite, o que ele vai fazer? Após vocês selecionarem o que vocês querem recortar no começo e no fim, ele vai te perguntar se você quer ainda manter a mesma amostra ou se você quer substituir. No caso aqui, a gente vai substituir, então a gente vai dar um Overwrite. Vamos clicar em OK. Agora eu já tenho ali na totalidade, do começo ao fim, a amostra original. Para isso, eu vou apertar o Play aqui só para ele reproduzir o que foi captado. Vamos dar Stop, basicamente podemos ver que já foi captado. Eu vou entrar na terceira aba aqui, que é o Loop Edit. É onde que instrumentos como Pad, Strings e Vozes, eles, dependendo da captação, eles acabam tendo um corte. Então, eu recomendo e é super interessante vocês usarem o Loop Point, tá? Porém, usem com muita cautela, tentem olhar aqui, no caso do espectro, da Wave, os pontos que ele consegue se encontrar fazendo um Crossfade, tá? Porque senão, muitas vezes, o timbre vai ficar um pouco fora na hora que vocês tocam. E esses encaixes que eles vão fazendo não vão só de uma forma tão natural. Então, olhem direitinho onde vai ser o Start e o Começo e o Fim, né? O Start e o End do Loop que vocês vão fazer, né? Selecionem direitinho e deixem marcado aí, tá? No caso aqui, eu já selecionei o meio da amostra. E agora, nós vamos na parte de Original Key, que é o quê? Escolher a tecla que eu quero que essa amostra fique registrada. Como eu comecei pelo Dó 4, né? Que é o Dó Central, eu vou segurar o Enter como atalho. Vou apertar o Dó 4. A mesma coisa eu vou fazer no Top Key. Segurar o Enter e o Dó 4. Após eu fazer isso, eu vou apertar o botão Create. Então, significa que o processo de armazenamento do Dó 4, eu já fiz. Automaticamente, o Korg Kronos, ele já vai para a próxima nota, que é o Dó Sustenido 4. Eu vou só repetir o processo, né? Para vocês entenderem como é que faz. Só para vocês registrarem aí na memória de vocês também. Vocês criarem o hábito, né? De qual é o passo a passo a se fazer. E depois disso, eu vou cortar aqui o vídeo e mostrar para vocês como que foi a captação das 88 teclas individual e qual foi o resultado. Porque se eu fosse passar uma a uma, editando, mostrando para vocês, o vídeo ficaria extremamente gigante, tá? Então, não é isso que a gente quer. É basicamente, simplesmente passar uma informação. Mostra para vocês, né? Basicamente, em formato básico, aí como que é que funciona a captação. Mas o restante, vocês vão pegando o macete aí com o tempo, após fazer a aplicação, cada um aí nas suas casas, tá bom? Então, vamos agora fazer a captação do Dó Sustenido 4. Eu vou apertar o Sample Rack novamente. Vou apertar o Start Stop e vou captar agora o Dó Sustenido 4. Vamos lá. Ele deu uma falha aqui. Pode ser um lag que tenha um software, mas não tem problema. Vamos apertar de novo e depois nós recortamos no Sample Edit. Pronto, registrei. Vocês viram como é que é muito normal acontecer essas falhas? Da mesma forma que na captação do computador acontecem falhas, no Korg Kronos também acontecem falhas, né? Então, foi até bom isso acontecer para vocês verem que é algo super normal, tá? Então, vamos lá. Podem ver que esse pedaço de amostra aqui nós não vamos utilizar, né? Ele foi uma falha. Então, vamos escolher aqui o point que a gente quer que fique, né? O ponto de início, o ponto de término. Vamos no canto superior da tela, vamos fazer um True Gate novamente. Overwrite ativado. Pronto. Vou apertar o Play para vocês verem que está soando. Vamos agora para o Loop Point. Vamos analisar aqui a Wave. Vamos ver onde a gente pode colocar um ponto que ele consiga fazer um Crossfade que fique interessante. Achei já um ponto aqui. Achei um outro ponto aqui. Pronto. Vamos voltar na tela de Recorder. Já está na nota que eu quero e vamos apertar o Create. Beleza. Feito isso, eu já tenho as duas amostras já captadas pelo Korg Kronos, né? Então, deixa eu simplesmente mostrar para vocês aqui, já pulando um processo, tá? Após vocês escolherem, escolherem não, a palavra seria coletar, né? Todas as amostras, nós vamos clicar no canto superior da tela e vamos dar um Covert to Prog, tá? Ele vai converter, ele vai pedir para você um lugar onde você vai alocar essas amostras depois de tudo criado. E depois de tudo criado, a gente vai poder editar esse som por lá, tá? Na aba de Programas. Outra coisa que é muito interessante que nós podemos fazer, nós podemos renomear ali, no caso, o Multisample. Tem aqui, ó, Rename Multisample. Como é um instrumento de voz, eu vou dar um Clear. Apertar aqui as letras V, O, X. Vamos colocar Vox, né? Simplesmente para lembrar qual que é o Timbre. E eu também consigo, os samples aqui, eu consigo editar colocando a marcação das suas notas também, caso vocês queiram. E já editando com o nome dos seus Multisamples também, né? Mas é isso. Basicamente, esse é o processo. Feito isso, agora eu vou recortar agora o vídeo, né? Vou captar todas as amostras. E assim que eu tiver com as amostras captadas, eu volto já na tela do programa convertido para vocês verem como que ficou. Vamos lá. E aí, galera? Tudo bom? Vamos lá. Depois de quase uma hora e meia aqui recriando o som, nós já temos o programa aqui com o Timbre que eu renomei como Coral de Boys, né? Que é basicamente o mesmo nome do VSTi, né? Vocês podem ver que o Timbre ainda está todo descompensado e agora é a nossa hora de editar ele, né? Para isso, nós precisamos mexer em alguns detalhes aqui, né? No caso, vamos começar pelo envelope aqui dele. Vamos fazer um ataque aqui. Vamos começar a trabalhar o recorte do Timbre, né? Basicamente, já temos a ideia aqui do som, né? Para esse som, eu costumo, de voz que ele é um pouco mais alto, eu costumo deixar em 80, 90, né? O volume do Timbre. Vamos dar uma pequena, só uma equalizadinha bem superficial aqui. Vamos dar uma pequena, só uma equalizadinha bem superficial aqui. Beleza, bem por cima mesmo. Uma coisa que eu faço, no caso, como foi captado em estéreo, eu vou pegar essa amostra aqui L, eu vou abrir ela toda para o lado L. E aqui, eu vou clicar nesse tecladinho aqui, eu vou colocar em double, né? Dois osciladores aqui, eu vou chamar no multisample, opa, já está até na pasta aqui, ó. Vox R, tá? Eu vou pegar aqui, entrar, jogar ele todo para o lado agora direito. Vou colocar o mesmo volume aqui, eu acho que o outro também foi 80, 90. Vamos ajustar aqui o Timbre. Feito isso, eu poderia mexer em mais algumas outras coisas, tá? Aqui o envelope, eu vou fazer uma pequena alteração nesse envelope, simplesmente para ele não ficar muito parecido com o primeiro, tá? E basicamente já está ali, já está funcionando. fluindo o Timbre, tá? O que eu costumo fazer, vamos entrar em efeito aqui agora. Eu costumo colocar um EQ de sete bandas, normalmente. E aqui eu vou fazer uma pequena ambiência. Deixa eu ver se eu encontro. Estéreo, estéreo. Estéreo, beleza. Vamos colocar aqui a rota neles, nesses dois. Vamos ver como é que fica. Eu vou atribuir isso daqui a um pequeno coros, que eu já vou diminuir aqui na média de percentual de 40. Normalmente aqui nas saídas, eu costumo, perdão, aqui na saída 2, eu costumo usar um estéreo master limiter. Beleza, já está aqui. Eu vou simplesmente ajustar esse pano aqui. Vamos ver se tem alguma coisa rápida. Está muito rápido isso. Esse pano não ficou muito do meu agrado, não. Então, talvez um delayzinho. Deixa eu ver aqui. É, só mais ao que eu queria. É, não vou me fuçar muito não. É só para vocês terem uma ideia de como que eu faço. Legal, já criou mais ou menos a atmosfera que eu queria. Então, vocês viram que eu mexi em algumas coisas, né? Após ter importado as amostras aqui, né? Já está convertido em programa. Eu basicamente abri as amostras para não ficar um estéreo único, né? Aquele, dois osciladores diferentes. Um com L e outro com R. Mexi um pouco, assim, no básico do envelope. Abri os panoramas, né? 100%. Dependendo do som que você queira, você pode ajustar ao gosto. Dei uma breve equalizada. Dei um tapinha aqui nos efeitos, né? E eu já tenho um resultado que, para mim, é significativo. Aqui, até mesmo, porque senão o vídeo vai tomar uma proporção de ficar com um tempo muito grande. Né? Então, mostrando para vocês. Todas as notas captadas em seu devido lugar. Basicamente editado. Após fazer isso, nós podemos dar um write aqui, prog. Ou simplesmente apertar o rec diretamente e dar ok. Que nós já fazemos a alteração. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Desculpe a minutagem do vídeo. Ficou um vídeo um pouco extenso, né? Cansativo. Mas, infelizmente, se a gente quer boas captações, né? De instrumentos legais. Que a gente possa fazer uma somatória legal com o Korg Kronos. Mas, infelizmente, acaba demandando muito tempo mesmo. Mas, o resultado é muito significativo. É muito, como posso dizer assim. É muito bacana, né? É gratificante a palavra. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco extenso. Né? Mas, se você gostou, não deixe de deixar aquele like, tá? Não esquece de colocar os comentários, né? Ou fazer alguma pergunta, né? Ou fazer alguma sugestão construtiva, tá? E se você também não é inscrito no canal, não esquece de, antes de sair do vídeo, marcar ali o sininho pra receber nossas novas notificações, né? E até mesmo se inscrever no canal, tá bom? Espero, então, que tenham gostado. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!